Nesta quarta-feira, o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, assinou um convênio com o município de Capitólio para fortalecer o turismo na região. O acordo vai viabilizar a realização de obras nos cânions com a intenção de fortalecer o turismo local a partir da prevenção de riscos para os visitantes que passeiam no Lago de Furnas. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, falou sobre a importância do convênio para a retomada do turismo na região após o desabamento de uma rocha em janeiro deste ano. Esse convênio vai servir para que nós possamos realizar mais alguns complementos. A gente já vem trabalhando lá com total segurança, com total responsabilidade, e esse convênio nos dará a possibilidade de aumentar mais ainda os feitos ali na região do Tânio para que a gente passe cada vez mais responsabilidade e segurança para os turistas e principalmente também para os munícipes, para os empresários, para as pessoas que hoje dependem dessa movimentação turística para a sua subsistência. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, destacou que o risco de novo desabamento é descartado pelos geólogos que monitoram a situação e que o projeto representa um reforço à segurança. Hoje, todo o cânion é monitorado diariamente, ou seja, é isso que fez com que as decisões da ordenamento do território, ou seja, a abertura gradual dele pudesse acontecer. E esse monitoramento é feito por geólogos, foi feito um laudo, foi feito um planejamento, e todos os dias os que vão até o Lago de Furnas têm a segurança de que o risco geológico está extremamente estável, são os dados que nós temos toda sexta-feira, eu recebo de vez em quando aqui, não todas, mas eu recebo, está estável e que nós podemos receber. No entanto, o nosso projeto é mais amplo, a forma de resolver questões estruturantes que podem, em alguma hipótese, conduzir a outra trajeta. Isso hoje não é previsto pelos geólogos, no entanto, esse recurso vai para retirada de lugares onde tem mais problemas, onde o público não está acessando ainda. O orçamento total previsto é de mais de R$ 2 milhões, sendo que parte desse dinheiro é uma contribuição direta do governo e o restante do município.